Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu vim falar pra vocês de torneira Quando eu fiz a minha reforminha aqui em casa Uma reforminha, a gente mais que pintou e mudou algumas coisinhas só aqui em casa E a gente foi atrás de torneiras E eu e meu esposo, a gente foi aqui na nossa cidade Procuramos uma torneira legal pra gente colocar aqui na nossa cozinha Só que os preços, gente, assim, absurdos Quinhentos reais, seiscentos reais, qualquer torneirinha Tipo, essas torneiras assim, mais bonitonas Essas que tá usando, né? As torneiras grandonas, aquelas torneiras cheias de coisas Gente, mais de mil reais Mas eu queria uma torneira daquela Mas depois eu me falei, não quero não Fiquei muito caro E aí a gente queria uma torneira menor Mas mesmo assim, os preços eram na faixa de quinhentos, seiscentos reais Qualquer torneira, gente Não aquela simplesinha Mas era um pouquinho mais sofisticadinha Já era nesse preço E aí a gente foi numa cidade vizinha aqui A mesma coisa Então eu fui para o Google, né? Fui procurar alguma loja Que eu comprasse uma torneira legal Um preço legal E que fosse boa E o que eu encontrei, gente? Essa marca aqui, olha Foi no Mercado Livre, gente Olha, foi essa marca aqui Imperatriz Metais Linha Squire Aqui tem, olha, o e-mail deles e tudo mais Mas é essa Essa marca aqui Que eu comprei Gente, eu gostei demais Procurando lá no Mercado Livre Vocês sabem que no Mercado Livre Você pode ver ali a reputação do vendedor Os comentários das pessoas que compraram E praticamente foi 100% 100% o comentário das pessoas Sobre essa torneira E é mais ou menos parecida com essa daqui Vou mostrar pra vocês Mas essa é de banheiro Mas eu comprei de cozinha É mais ou menos parecida com essa aqui E esse tipo de torneira Aqui na minha cidade Aqui na região Era 500, 600 reais E eu achava muito caro Falei, gente Eu vou arriscar Aí eu vi lá Esse vendedor Se vocês quiserem Eu coloco aqui embaixo Se eu achar ainda o link do vendedor Eu vou ver Vou ver se eu coloco aqui embaixo pra vocês Aí eu fui lá E comprei Gente, chegou Maravilhosa Achei muito linda a torneira E isso já faz Mais ou menos Uns sete meses Que a gente fez essa reforma Porque eu guardei essa caixinha Pra gravar o vídeo pra vocês Pra falar da torneira E o tempo foi passando E aí eu fui gravando outras coisas E acabei não mostrando pra vocês Mas agora eu achei lá A caixinha Eu tava limpando lá A área de serviço lá Aqui em casa E eu falei Não, eu tenho que gravar E aí eu tenho que gravar Com a experiência Melhor ainda A experiência De uns sete meses De uns sete meses Com essa Minha torneira Que eu estou amando Gente, não tem vazamento nenhum Ela é super leve Uma coisa que Eu aprendi Com torneiras Assim Que a gente tem que comprar Torneira Que ela seja leve Que não seja uma torneira Pesada demais E essa torneira Ela era levinha Quando chegou A gente viu Que ela era uma torneira leve De um material ótimo Gente, não descascou nada É inox mesmo Assim E um produto Maravilhoso E eu tinha aqui Uma torneira Antes dela Que eu acho que era Da Deca Não lembro direito A marca Mas era uma torneira Até um pouco cara Mas ela já estava Com problema Já estava com vazamento E essa daqui Por enquanto Não me causa Não tem vazamento nenhum E é uma torneira linda É uma torneira simples Não é uma torneira Assim cheia Aquela torneira Cheia de coisa Como eu queria Mas é uma torneira Que supriu As minhas Precisavam Uma torneira Assim muito boa E bonita E muito melhor Que aquelas torneiras Simples Que não tem nenhum design E essa tem um design Bem bonito E eu gostei muito E vou mostrar ela Para vocês agora A torneira é essa Olha que brilho Que torneira maravilhosa Eu amei muito Essa torneira Gente Olha Que linda Que ela é Eu uso ela Todo dia Não tem um vazamento Ela abre aqui Olha Deixa eu virar aqui Para mostrar para vocês Ela abre aqui Muito fácil de pegar Não é curtinho Aqui onde a gente abre Porque tem muitas torneiras Dessas Que é curtinho aqui Às vezes você está Com a mão cheia de sabão Você vai abrir E não tem Não tem segurança Que o dedo Fica escapando Não Ela é grande Olha aqui Para abrir É fininho Deixa eu mostrar para vocês Olha É bem fininha Mas é também inox Olha Não é plástico Uma outra coisa Que eu amei Aqui não é plástico Olha E aí Abre assim Ela não tem Muita Muita força Água Porque aqui Nessa torneira Aqui nessa cozinha Minha A água não tem Mesmo muita potência Mas não tem problema Nenhum Dá para lavar Tranquilamente É por causa Mesmo Da potência Aqui dessa Dessa minha cozinha Mas também Lá no site Eu vi Que a gente pode Comprar um negocinho Que coloca aqui Para dar mais força Para a água Mas para mim Está tudo ok Não tem problema Eu gostei muito dela Com a água Nessa potência mesmo Está ótimo Para mim Ela mexe Gente Vai para lá Vai para cá Olha Está vendo Uma torneira Perfeita Perfeita Olha Que design Bonito Eu gostei Muito Dessa torneira E Aqui Nesse biquinho A gente pode Virar para cima Olha Para os lados Está vendo Olha Mas eu deixo Sempre mais ou menos Assim Mas se quiser Pode Modificar Virar para um lado E para o outro E é uma torneira Muito bonita Fácil de você Arear ela Depois que você lavou Não precisa nem arear Gente Você lavou Você passa Um bombrizinho Aqui a esponja E ela já está Brilhando E bonita Um inox Muito bom Aqui olha É quadradinho Está vendo Ela é Ali Quadradinha E aqui Ela é assim Eu achei Muito bonita E aqui Na minha cidade Como falei para vocês Torneira Desse estilo A gente estava Encontrando Por 500 Por 450 Até 600 reais A gente viu Torneira assim Aqui E essa torneira A gente pagou 230 reais Eu acho que já tem Aumentado o preço Porque já faz Sete meses Já faz um tempinho Que a gente comprou Mas não deve ter Aumentado muito É uma torneira Perfeita Gente Vocês vão amar Essa torneira Se você estiver procurando Esse estilo de torneira Para comprar Eu achei ela muito bonita Ela deixa a pia Bem charmosa Eu gostei muito Essa é a minha dica Para vocês Pessoal Espero que vocês tenham gostado E aí pessoal Vocês gostaram da torneira? Eu e meu esposo Nós amamos a torneira A gente sempre comenta Que a gente pagou A metade do preço Dessa torneira E agora eu vou falar Para vocês Quanto eu paguei dela Eu não sei se está Esse preço ainda lá No site Mas gente A gente pagou 230 Alguma coisa Dessa torneira Com frete E tudo Então Foi muito barato Perto das torneiras Do mesmo modelo E de marcas Mais famosas E que a gente Iria pagar 500 600 reais De uma torneira Dessa Que eu achei Que era muito caro E aí eu comprei Essa no mercado livre Que a gente amou demais E uso muito Lavo a louça Todo dia E gente Não tem vazamento Onde abre Ali Não tem Gente Maravilhosa Se vocês estiverem Procurando Uma torneira Desse estilo Pode comprar Sem medo Dessa marca Que vocês vão amar Eu espero Que vocês tenham gostado Do vídeo Pessoal Espero ter ajudado Vocês Que estejam aí Procurando Uma torneira Legal Para a sua cozinha E fiquem todos Com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau